Bom, agora depois de mostrar todos aqueles mobs bizarros dentro do Minecraft, eu vou sumonar, bar-sumon, ender-dragon e vocês vão ver como é que esse cara tá bizarro dentro do Minecraft, dentro do Minecraft, vocês não vão acreditar, só se liga, vem comigo. E aí, gente, tudo tranquilo, beleza, tudo bom? Hoje estamos aqui num vídeo muito massa que eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque, meu Deus do céu, meu brother, cara, vocês não vão acreditar, vocês sabem que existem algumas pessoas meio perturbadas das ideias, que criam umas texturas que, tipo, não fazem muito sentido, né? E eu já trouxe uma delas, que é, na real, essa daqui que eu tô trazendo. Ah, isso aqui tá trazendo uma textura igual novamente. Não, é que ele atualizou, tá? Ele deu uma... Eu não sei se eu posso dizer atualizado ou uma piorada na textura, meu brother, mas é isso que eu vou mostrar pra vocês. Hoje eu vou mostrar duas texturas, vocês estavam com saudade desses vídeos de textura, né, meu brother? Porque antigamente eu trazia muito mais desses vídeos e vocês gostavam pra caramba, porque eu trazia umas texturas lindas, umas perfeitas, umas incríveis, umas com shaders, outras com realistas pra caramba e aquelas podre, podre, mas podre, que tu olha e tu fala assim... Não, por favor, não col... Tem um esgurmitinho aqui na tua garganta, velho. E aí, o que que acontece? Hoje eu estou trazendo uma textura que eu já mostrei aqui no canal, só que atualizada e também outra textura que vai modificar completamente o seu Ender Dragon. Então não pula o vídeo, assiste até o final e bora que bora pro vídeo, cara, que tá muito massa, meu brother. Deixa eu dar uma coçadinha no nariz, eu ia falar, na orelha. E, antes de começar o vídeo, se você puder deixar um like, cara, eu vou ficar muito feliz. Deixa um likezinho aí no vídeo. Também se inscreve aqui no canal. São três vídeos que eu passo todos os dias de curiosidade, outras paradas e mais. 14h15, 16h15, 18h15. E também tem o meu segundo canal chamado Stugjojando, que tá aí na descrição do vídeo, que quando eu chegar a 500 mil inscritos lá, eu vou sortear 500 reais de gift card. 500 reais de gift card dá de comprar 30 Minecraft. Mentira, não dá de comprar tanto Minecraft assim, mas dá de comprar uns... Dá de comprar bastante, hein, velho. Mas enfim, bora que bora pro vídeo, galera, que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Ah, lembrando, live stream de segunda a sexta, lá no site roxinho, que tá aí na descrição do vídeo pra vocês me acompanharem lá também. Bom, bora lá pro vídeo, galera. A primeira textura que eu vou mostrar pra vocês é a Minecraft Curse Edition, que agora está atualizada e... Eu não sei se eu falo atualizada ou piorada ainda, velho, porque... Vocês vão ver, tá? Vocês estão vendo aquele... aquele villager? Vocês acham que ele tá normal? Tá normal, só, tá. Ele tá normal. Só que, olha aquele lá. Vocês estão vendo um pouquinho diferente a cabeça dele? Ô, Bellagy, olha aqui pra gente. Ô, mano, ô, brother. Ah, ó, apareceu lá, hein. Apareceu um perturbado ali também, hein, velho. Não, a gente vai... A gente vai dar uma olhadinha neles aqui, ó. Ó, ó, só... O que que é aquilo? O que que... O que que é aquele lá? Aqui, aqui... O que que... O que que é isso aqui? O que... O que que é isso aqui? Não, não. O que que... O que... O que que aconteceu aqui? O que... Que parada é essa aqui, meu, brother? Que parada é essa aqui que tu tá pego pra cara... Que... É... É... É um... É um... É um... É... Cara, eu... Eu realmente não sei por que um cara faz isso, tá? Vem aqui, vem aqui. Olha, olha... Olha essas ovelhas. Olha, olha essas... Mano! Tem uma ovelha de esqueleto. Que louca pra chuchu, mano. Tem uma esqu... Ovelha com frio. Tem uma ovelha normal. Ovelha com frio. Ovelha rainbow. E... Ok. Tá? Temos umas ovelhas normais. Ok. Normal. Mas o que que é aquilo, velho? O que que é isso aqui, mano? Por que tem uma vaca assim, mano? Que vaca esquisita, mano. Pelo amor de Deus, o que que tu é, velho? Que isso, mano? É um... É, 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 mano. É complicado, né, meu brado? Tem aqui umas abelhinhas, galera. Deixa eu mostrar. Tem umas abelhinhas ba... Juntaram as duas coisas que eu mais acho podre dentro do Minecraft. A abelha e os bat... Não, o que que é isso? É um baiacu voador. É um baiacu voador, velho. É um baiacuzinho. Meu Deus, tem um iron golem, velho. Tem uma vaquinha voador. Tem um phantom voador. Cara, tem tudo voador aqui, né, velho? Tá todo mundo voando. Tem um porco voador. Tem um creeper voador. Tem... Tem... Beleza, né? Não, beleza, né, velho? Não, tranquilo. Tamo na tranquilidade aqui até agora, né, velho? Temos também, se eu não me engano, os phantom, mano. Deixa eu sumorar um phantom. Phantom. Eles vão morrer aqui, né, velho? Vai ratar no sat, no zonato. Pra eles não morrerem, tá? Deixa eu sumorar aqui. Meu Deus do céu, velho. Esquisito, mano. O que é isso aqui, velho? Parada é essa, mano? Parada é essa, na moral, mano? Na moral, velho. Na moral, mano. Esses caras fazem umas paradas muito esquisitas dentro do Minecraft. Vou te contar, hein, velho? Vamos continuar aqui mostrando outras paradas. Tem até barra sumão. Iron Golem. Deixa eu mostrar. Um Iron Golem de madeira. Um Iron Golem de mushroom. Um Iron Golem de Iron Golem. Um 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 Iron Golem. Spawn. Não suma nenhum monte. Meu Deus do céu. Que bicho estranho. Tem até de Bad Rack. Não sei porquê. Temos até um de Pillager. Um de Pillager, mano. Um de Pillager, velho. Caraca, esse daqui é legal. Esse daqui eu acho interessante. Mano. Mano. Eu achei muito esquisito, velho. Não sei, velho. Não sei. O que é isso, mano? Não, que parada. Não, eu desisto, mano. Na moral, velho. Na moral, tem uns caras que fazem umas paradas pra viajar, né, velho. Deixa eu sumar. Abaço o Ender Dragon, velho. Deixa eu ver o Ender Dragon. O Ender Dragon tá na tranquilidade. É. É. Nossa, tá um som alto isso daqui também, né, meu brother? Cara, o Ender Dragon eu pensei que ia modificar, mas pelo visto ele não tá modificado, não. Que pena. Que pena. Então vamos matar todos eles aqui. Deixa eu tirar eles aqui. Pera lá. Pronto, sonval. Prontinho. Eu queria saber alguns outros mobs a mais aqui. Qual outro mob? Creeper. Basumon. Creeper. A gente... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que isso? Ai, que bonito. Não acredito, cara. Que fofinho. Que fofinho, velho. Que fofinho, ó. Eu adorei, mano. Eu adorei, velho. Olha isso daqui. Caraca, olha isso daqui. Mano, muito bom, velho. Muito bom. Basumon. Zombie também, que eu quero ver. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que que é isso aqui, velho? Que que é isso aqui? Que que é isso aqui, mano? Nossa, velho. Esses caras são muito esquisitos. Basumon. Skeleton também, velho. Que eu quero... Meu Deus. Esqueleto, aranha. Nossa, mano. Tem umas paradas muito loucas, velho. Que massa. Eu adorei. Mano, essa textura aqui é incrível. Eu já tô passando muito tempo nela. Já tô passando... Já tô passando um tempão nela, né, meu brother? Porque ela é muito boa, velho. Curte pra caramba. Deixa eu ver. Vai, só mais uma. Só mais uma. Só mais uma. Tá, ela tem carinha de abelha. Só isso. Vindicator. Vindicator. Muda? Ah, não muda. Ah, muda sim. Ah, a cara dele de porco, mano. Que louco, velho. Porquinho muda também. Porquinho muda. Guest. Meu Deus do céu. Pera lá, pera lá, pera lá. Caraca, tem um guest de porta, mano. Que louco, velho. Que louco que é isso, velho. Nossa, eu achei muito massa, velho. Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. Enderman, deixa eu ver. Ah, não, 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 não. Ah, ah, não. Não, aí já tô me exagerando. Não, aí já... Que isso aqui? Não, mas já... Já tô me exagerando. Já tô me exagerando. Tá, eu vou pra outra textura agora. Não, eu vou... Eu vou pra outra textura agora. Não, não, não já é. Já é. Bom, agora depois de mostrar todos aqueles mobs bizarros dentro do Minecraft, eu vou sumonar, barra sumon, Ender Dragon. E vocês vão ver como é que esse cara tá bizarro dentro do Minecraft. Dentro do Minecraft. Vocês não vão acreditar. Só se liga, vem comigo. Bom, vamos lá sumonar ele. Olha isso aqui, velho. É um Ender Dragon esqueleto, mano. Deveria ter isso aí dentro do Minecraft. Eu só tô trazendo essa textura aqui, que é do Pokémon, se eu não me engano. Mas eu só decidi trazer essa textura porque tem esse Enderman. Enderman não, Ender Dragon esqueleto. Que eu queria muito que tivesse no Minecraft. Imagina a segunda fase do Ender Dragon. Imagina se eles fazem um Ender update em que tem a segunda fase do Ender Dragon. Meu Deus do céu, eu vou gravar um vídeo sobre isso. Nossa, eu vou muito gravar um vídeo sobre isso. Bom, eu vou deixando o vídeo por aqui. Muito obrigado por que eu sou. Até agora. Um beijão. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.